Saque da Liara, Camila Bright, Giovanna faz o levantamento, Kali, sacou Gabi, Camila Bright, passa na mão da Giovanna, faz o levantamento, Valkyria, um pão, sacou Sabrina, Natália recebeu, Giovanna faz o levantamento, Mayra não passa do bloqueio, aqui Giovanna passou, segurou Kali, Giovanna faz o levantamento, Tiffany não passa do bloqueio, sacou Giovanna, passa bem na mão, Giovanna faz o levantamento, ataque da Tiffany, pegou a Letícia, sacou Valkyria, Letícia, Ana Cristina trabalhando com o Mayra Redilano, a Rebeca deu defesa, Camila Bright empinou ela para a ponta, botando para lá, Giovanna ficou longe da rede, Camila Bright, Kane, ajeita o levantamento, Kali, para fechar o primeiro set, Giovanna faz o levantamento, Natália, a bola voltou de graça, vai trabalhar Barueri, Liara, levantamento para a ponta, Sabrina Grote no corredor, com o Gabi, Camila Bright, Giovanna, levantamento, Mayra não passa do bloqueio, ataca, cobertura chegou, contra-ataque, Liara aqui para a ponta, Giovanna é bloqueada, Liara faz o levantamento, ataque pelo meio de rede, não derrubou a Lialana, lá vem contra-ataque, Mayra não passa, Giovanna faz o levantamento, Kali, a central bota no chão, Liara faz o levantamento, vira tranquilamente a Luzia, virou uma pandemia no futebol, o levantamento para o ataque da Lana, sacou o Lana, Giovanna faz o levantamento, Valdez não contra, atacou, Sabrina Grote não derruba, contra-ataque, Giovanna ajeitando para a Valquíria, teceu, segurou Barueri, Ana Cristina ajeitando, levantamento, Giovanna, sacou Vitória, Kênia faz o levantamento, Colina, sacou Gabi, Natália recebeu, Giovanna faz o levantamento, Valquíria é bloqueada, ela atacar, toca no bloqueio, ela salva com o pé, voltou para Camila Bright para acabar o set, Giovanna faz o levantamento, veio Natália, Luzia, Natália recebe, Giovanna faz o levantamento, Valquíria vira pelo meio, forçou, vem o saco, Valquíria, agora não chega na levantadora, Sabrina Grote, está difícil para ela, acelerou o braço, voltou para frente, Liara faz o levantamento, olha a cabeça no jogo até o final, Giovanna passou lá no fundo, 16-9, Valdez, Giovanna, Natália, bota no chão, sacou Valquíria, Ana Cristina, levantamento de manchete, Sabrina Grote no jogo, pois é, aceita que dói menos, Eusebio, vai dar bom, e esse para fechar o jogo de Valdez, sacou a Lini, Camila Bright, Giovanna faz o levantamento, Natália, aqui da Sabrina, no corredor, bola não cai, bom rali, levantamento, Natália não passa no bloqueio, foi de admirar, Giovanna ajeitou o levantamento, Valdez, Letícia passa na mão do Liara, faz o levantamento, Giovanna ataca, ataca no bloqueio, vai para Natália, acaba o levantamento, no bloqueio, pegando o ataque da Júlia, Valquíria no saque, Sabrina, sacou a Lini Segato, sacou para fora, fim de jogo, fim de jogo, vitória de Osasco,